Tem que sair pra não Quem sabe isso aqui, ó? Vamos na sucessão! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer masculhar, masculhar Se eu tivesse que ter outra Estudo outra Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Eu não te trocaria com nada nessa vida Eu não te trocaria no lugar Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer masculhar, masculhar Se eu tivesse que ter outra Estudo... Diga, senhora! Diga, senhora! Diga, senhora! Diga, senhora! Uma seria você e a outra uma filha sua Diga, senhora! Victor, senhora! Diga, senhora! Diga, senhora! Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Só pra tocar o sucessão Que a galerinha gosta e escuta Agora, bora mandar com razão Lucas Silva Coroa